Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de favoritos do mês, onde eu quero mostrar para vocês as coisas favoritas que eu tenho usado, tanto de beleza quanto de produtos de dona de casa, utensílios de dona de casa. E também vou mostrar os favoritos do bebê, do Theo, que é uma fase agora que quando eles ainda são bebezinhos, as coisas mudam muito rápido, né? O que gosta de brincar agora, daqui a um mês já não gosta, vai passando muito rápido, então eu vou mostrar as coisas dele aqui também. Não vou mostrar da Sossô, porque a Sossô já está em outra fase, né? Diferente. Mas as coisas de bebê eu acho interessante mostrar para que outras mães também saibam, né? Brinquedos educativos, coisas que funcionam com os bebês que são legais. Então vamos lá para esse vídeo, mas antes eu já quero pedir para você deixar o like, que é muito, muito importante. E se inscrever aqui no canal, se é novo por aqui, se ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa família do YouTube, tá bom? E deixa seu comentário que é muito importante, comenta aqui embaixo se você tem outras dicas, o que você está mais usando no momento, tanto de utensílios para dona de casa, quanto beleza. Comenta aqui para eu saber. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que o Theo está brincando muito, muito mesmo, é esse aqui, esse brinquedinho de madeira, que ele é como se fosse um quebra-cabeça de bebê. É mais ou menos isso, é um quebra-cabeça de bebê. E ele é assim, ó, tá vendo? Você encaixa, coloca aqui, tem o formatinho, ele é de madeirinha, e ele vem aqui e encaixa. E ele vem com quatro desses quebra-cabeças aqui, tá vendo? Vem quatro deles, e ele ama brincar com isso aqui, e é muito legal para o desenvolvimento do bebê. É legal acompanhar esse desenvolvimento, né, porque ele precisa analisar várias coisas, né, para poder encaixar aqui, ele precisa tanto saber encaixar certinho, de realmente colocar e encaixar, quanto de reconhecer as figuras, porque tem a figura aqui em cima, e aqui também tem a figura, né? Então é um exercício muito legal para o bebê de desenvolvimento, de coordenação, de concentração. Então eu amo brinquedinho de madeira, ele tem outros, mas eu vou revezando, vou guardando alguns, e no momento ele está brincando bastante com esse aqui, ele está adorando. Mas é um brinquedo que a gente precisa, que para ele brincar, ele precisa estar com supervisão, precisa estar junto comigo, porque como ele ainda não sabe muito bem brincar sozinho, encaixar sozinho, às vezes ele fica nervoso, e aí acaba ficando bravo por estar brincando e não estar conseguindo. Então é um brinquedo que ele precisa ainda brincar com supervisão, né? Dependendo da idade do seu bebê, ele já consegue brincar tranquilo sozinho. E aí, deixa eu mostrar para vocês a marca, ó, a marca é essa Spark Create, acho que é isso aqui o nome da marca, gente, e é super legal, hein? E ele ganhou de presente, mas eu vi no Walmart. Seguindo nos brinquedos do Theo, esse brinquedo aqui é um brinquedo que provavelmente você já conhece, você já deve ter visto de outras marcas também, que aqui em casa a gente chama de Legão, é o Super Lego, e esse aqui é da Mega Blocks. É muito legal o Lego para o desenvolvimento da criança, é muito legal ver eles brincando com o Lego, né? Encaixando, montando ali, explorando a criatividade. E esse aqui é muito legal porque o Theo consegue já brincar sozinho, ele consegue fazer várias construções sozinhos, ele monta os blocos, faz prédios, faz, sabe? É super legal. Então esse é um brinquedo que ele ama, que ele se diverte muito brincando, e que é super legal também para crianças de várias idades, né? Esse aqui é a partir de um ano, ele é 80 peças, são peças bem grandonas, dá super certo. A Sophie também gosta de brincar com ele, desses blocos. Até a gente gosta de brincar junto com ele, então é super divertido, e a gente adora esse Legão aqui, que é como nós chamamos. Os brinquedos que ele mais tem brincado são esses, que são brinquedos bem educativos, né? Construtivos também. E aí eu separei de favorito do Theo, que na verdade é favorito da mãe para o Theo, né? Que é essa boia aqui, ó, que o Siso comprou para o Theo. A gente vai viajar no próximo mês para um lugar que tem praia, tem piscina. E aí, gente, eu estava atrás dessa boia, eu já tinha visto na internet, não tinha encontrado aqui ainda. Meu marido comprou na Canadian Tire aqui, né, para quem é do Canadá. E é super legal, ó, essa aqui é a parte da frente da boia, e atrás ela engata aqui, ó, tá vendo? E aí você tem como ajustar aqui o tamanho e tal, né? Então atrás fica fechadinho. E esse aqui fica nos braços, então a boia não fica só no braço, ela fica na barriga também, sabe? Fica aqui, né, no peito, no caso. E o Theo, ele tá amando. Eu coloquei nele só para testar, e ele adorou, fez uma festa. Eu acho super legal, eu até achei que ele ia ficar incomodado, que ele não ia querer muito usar, mas ele adorou. Ficou super feliz, não queria tirar a boia. O Chanel tá aqui atrás. Oi, Chanel! Enfim, gente, essa boia aqui é muito legal também. E o valor dela foi, se eu não me engano, uns 25 dólares. Eu adorei essa boia aqui. Bom, e esses são os favoritos do Theo desse último mês. A boia eu coloquei como favorito meu, né, mas ele gostou também. Mas é porque eu achei essa boia muito boa e bem segura também, então eu achei excelente. E agora, deixa eu mostrar para vocês um favorito de dona de casa. Eu fiquei pensando, né, o que é o meu favorito de dona de casa. E como é a primeira vez que eu tô gravando esse vídeo aqui, na verdade, já gravei há muito tempo atrás, né? Mas nos últimos tempos aí, é a primeira vez que eu tô gravando. Então, eu vou trazer esse elemento, que é algo que eu uso todos os dias e que eu amo de paixão, que eu achei que valeu muito o investimento, que é o meu aspirador da Dyson. Ele é da marca Dyson. Esse modelo é o V10. Gente, ele é tudo de bom. Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Quando eu mudei para o Canadá, eu sempre vi as gringas, né, mostrando esse aspirador aqui. Eu falava, nossa, mas pagar tão caro por um aspirador? Como assim pagar tão caro por um aspirador? Eu sou uma pessoa muito bom de vaca, sabe, gente? Eu não pago caro em qualquer coisa. Quando eu quero muito uma coisa, eu espero para comprar aquilo que eu realmente quero. Pago mais caro para comprar aquilo que é realmente bom. E foi o caso desse aspirador aqui. Eu comecei a pesquisar, eu fui na casa de amigas, até na casa da Fran, que agora está no Brasil, né? Ela nos abandonou aqui no Canadá. E ela tem, ela tem... Ainda tem porque ela levou para o Brasil, né? Ela tinha um desse. E aí eu falei, nossa, é bom mesmo. Ela falou, nossa, é bom. Compra, vale a pena, é muito bom. Compra que tu não vai se arrepender. Aí fui na casa de uma outra amiga nossa, que inclusive é uma amiga em comum, a Sarah. E a Sarah também tem um desse. E eu falei, nossa, vale a pena, é tão caro. Ela vale cada centavo. Compra que é muito bom. E eu comprei, gente. Comprei, fiz esse investimento. E juro, é muito bom. Ele, inclusive, troca peças, né? Ele tem... Aqui ele está na peça maior, nessa vassoura maior aqui, né? Esse cabo maior. Mas ele troca aqui nesse engate. É só você puxar aqui e ele desengata. E acopla outras peças, peças menores, com tamanho de... Como é que é? Com tamanho de cano ali, né? O tamanho da boca do cano. É menor. Tem mais larga, tem menorzinha. Que você consegue tirar sujeira dos cantinhos. Consegue limpar a escada. Ele é muito prático. Ele é muito, muito bom mesmo. E tem inferiores e tem superiores a esse modelo. Então, eu acho que começa no V7. E eu acho que vai até o V15, 16. Mas eu não tenho certeza. Pode ser que já tenha saído mais. Eu nem vi. E esse modelo V10 aqui, ele é super recomendado. Ele não é muito barato, gente. Quando eu comprei, eu comprei na promoção por uns 500 dólares. Mas o valor dele é mais alto. Agora eu não sei quanto tá. No Brasil, eu não sei se encontra de fácil acesso. Eu também não faço ideia do preço. Se vocês souberem, comenta aqui embaixo. E se você tem um desse, comenta aqui sua experiência com ele. Mas, de fato, vale muito a pena. Eu entendi o porquê que as pessoas gostam tanto. Porque ele tem uma potência muito boa. Ele suga super bem. Ele é pequenininho. Ele é muito fácil. Principalmente pra quem tem criança pequena, sabe? Caiu ali alguma comida, alguma coisa no chão. Você já vai lá, passa o aspirador. É uma beleza. É muito bom. E agora, vamos para os meus favoritos de beleza. E eu separei perfume, creme e também algumas maquiagens que eu tô amando e usando sempre. Inclusive, quando acabou, eu repus de tanto que eu gostei. Então, eu vou começar mostrando pra vocês. Esse creme aqui, que é um creme da Bath & Body Works. É muito bom. Eu amo os produtos dessa marca. Aqui tem Vitória Secrets e tem a Bath & Body Works. E eu gosto muito mais dessa marca. Eu já até ouvi dizer que é o mesmo dono, que é a mesma empresa. Mas, sério, eu acho assim, sem comparação. A hidratação desse creme aqui é muito maior, é muito melhor. A qualidade é muito boa. E eu adoro. Deixa eu até tirar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ele é grossinho, tá vendo, ó? Ele não é aquele creme que já vem escorrendo, assim. Quando você passa assim na pele, ó, ele fica até branco. Do tanto que ele hidrata. Vou aqui passar na mão, gente, que é tão bom. Então, eu amo esse creme aqui. Eu acho ele maravilhoso. E esse aqui é um tubão. É de 296ml. Então, ele é sensacional. Ele deixa a pele super hidratada por 24 horas. Então, às vezes eu passo creme à noite, assim, né? Antes de dormir. E aí, no outro dia à noite, quando eu vou tomar banho, ele ainda... A pele ainda tá hidratada. E olha que eu tomo um banho de manhã. Então, eu tomo um banho de manhã. E quando eu vou tomar banho à noite, a hidratação ainda tá na pele. Então, ele é muito bom. Agora, vamos para o meu perfume favorito do momento, gente. Que é esse Coco Mademoiselle Chanel Paris. Chiquérrimo, né? Ele é maravilhoso. Ele é muito cheiroso. Porque eu gosto de perfume doce, mas não tão doce, sabe? Ele é doce na medida certa. Eu gosto de dizer assim. Se você tiver... Conhecer esse perfume, né? Usar esse perfume. E tiver uma descrição melhor, comenta aqui embaixo também. Mas, ele é muito cheiroso. Ai, uma pena que vocês não podem sentir daí. Mas, ele se tornou assim, o meu perfume favorito do momento. Então, eu acho que valia a pena eu trazer ele pra mostrar aqui pra vocês. Porque vocês sempre me perguntam os meus perfumes favoritos. Tem outros. Mas, esse aqui é o... Assim, disparado. É o que eu mais tô amando. E o que eu uso mais. E, esse aqui, eu acho que é de... Vamos ver. 50ml, esse vidrinho. E, é muito bom. Ele... A fixação dele é muito boa. Você passa de manhã. Ele dura até a noite. E, eu passo pouco. Não passo muito. Passo perfume pra ficar em casa. Mesmo que eu não encontre ninguém. Só tem eu em casa. Eu passo perfume, gente. Porque, a pessoa mais importante pra mim, né? Sou eu, minha família. E, eles estão aqui. E, isso basta pra que eu fique cheirosa. Então, passo perfume pra ficar em casa. Outro favorito do momento. E, agora, indo pra parte de cabelo, né? É esse sprayzinho aqui. Que é um... Ele é térmico. É um spray térmico pra você passar antes de fazer chapinha. Antes de secar o cabelo. É dessa marca CHI. CHI. Como é que fala, gente? Não sei. Sorry. Não sei falar. Mas, é dessa marca aqui. E, ele é muito bom. Ele tá até com preço. Eu paguei R$12,99 nesse aqui. E, eu tô gostando muito dele. Eu tinha testado já alguns outros que deixavam o cabelo meio poroso. Deixavam o cabelo meio duro. E, esse aqui, ele deixa o cabelo bem soltinho. Deixa o cabelo perfeito. E, um parênteses aqui. Falando do meu cabelo. É que, na minha adolescência. Eu podia ficar, assim, uma semana sem lavar o cabelo. Porque, o meu cabelo ficava lindo. Impecável. E, agora, gente. O meu cabelo tá super oleoso. Tá super oleoso. Eu tenho que lavar todo dia. Porque, senão, o meu cabelo fica feio. Fica com aquela cara de oleoso, sabe? E, não era assim antes. Então, mudou na minha vida adulta. Infelizmente. A minha pele também mudou. Ficou bem mais oleosa. Mas, enfim. Produtinho aqui é um produto que eu tenho gostado bastante. E, agora, vamos para os produtos de maquiagem. E, eu vou começar mostrando essa base aqui. Que é a da L'Oreal. A True Match. E, essa base é muito boa. Gente, eu amo ela. A minha pele, ela é mista. Ela não é oleosa. Toda oleosa. Ela é mista. Aqui na zona T, ela é mais oleosa, né? Então, eu sinto que, quando tá calor, ela fica mais... Ela sai mais fácil. Porque, ela não é uma base mate. Ela é uma base que... Ela deixa um glow na pele. Ela é uma base fluida, assim, sabe? É uma base que tem uma cobertura muito boa. Só que ela não é aquela base consistente. Que, quando você passa, ela fica grudenta. Ela é uma base mais fluida. Então, ela é muito boa. A cobertura dela é ótima. E, a cor que eu uso é a 4R barra 4C. É muito boa. Quem me apresentou essa base foi a minha sogra. Eu já tô no segundo ou terceiro tubinho. A minha sogra veio pra cá em dezembro, né? E eu já tô aqui, acho que no terceiro tubinho da base. De tanto que eu uso. Eu adoro ela. Essa base que eu uso nos vídeos. Eu não tô usando ela hoje aqui. Mas, quando eu uso ela nos vídeos, ela reflete um pouco mais de luz. Ela fica um pouco mais brilhosa, assim, sabe? Dá pra ver um glow na pele. Ela fica bonita. Então, se você não tem a pele muito oleosa, ela pode servir pra você. Agora, se você tem a pele muito oleosa, talvez não seja uma base legal. De batom, deixa eu mostrar o meu favorito. Que é, inclusive, o que eu estou usando. Esse aqui que eu tô na boca. Que eu já mostrei pra vocês muitas vezes. Mas, toda vez que eu apareço com esse batom aqui, alguém me pergunta. Jane, que cor você tá usando? E é essa cor aqui. O batom, ele é o Super Stay da Maybelline. E a cor dele é o Lead The Way, número 15. Ele é sensacional. Ele é muito bom. Inclusive, ele já está, assim, ó. Super no final. Olha isso. Só tem uma pontinha. Tá super no final. Ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Ó. E ele é bem cremoso, sabe? Ele é um batom mate. Mas, ele não é aquele mate que seca na boca e deixa a sua boca, assim. Que parece que você fica até com dor ali. De tão seco que fica o lábio. Ele é mais cremoso. Eu acho ele muito bom. A duração dele, né? Nos lábios é muito boa. Ele dura bastante tempo. E essa cor aqui é a minha favorita da vida. Eu acho essa cor maravilhosa. E ainda de maquiagem, eu preciso mostrar essa máscara de cílios. Porque eu amo ela. Eu acho ela perfeita. Que é essa Air Volume da Mega Máscara da L'Oreal. Ela é muito boa. Ela alonga bastante os cílios. Ela deixa com bastante volume. Se você usa várias camadas, ela vai dando mais volume, sabe? Sem acumular tanto produto. Então, eu adoro ela. Eu já usei outras. Várias outras. Mas, essa daqui, desde que eu comecei a usar, eu não comprei outra máscara. Eu só uso ela. Porque ela é muito boa. Se você já testou, comenta aqui embaixo se você gostou. E, por último, dos favoritos, gente. Eu vou mostrar estes acessórios que eu estou usando aqui pra vocês. Porque essa... Eu vou até dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Essa é a combinação que eu mais tenho amado usar. Esse brinco, ele é muito lindo. Eu acho ele um charme. Todos esses acessórios são da Diamond. Que é uma loja aqui do Canadá. São banhados a ouro 18. Isso aqui não é uma publicidade, tá, gente? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui pra mostrar pra vocês. E eu amo demais. Tenho amado demais essa cruz aqui, ó. Com certeza é o meu acessório favorito. Vou deixar o Instagram deles aqui, da marca aqui pra vocês. Porque, sério, eu amo, eu amo. Essa cruz aqui, ó. É a minha favorita. E eu tenho amado usar essa composição de colares assim, ó. Tá vendo? Um colar mais grossinho, com essa cruz. E esse brinco, essa composição aqui, é a minha composição favorita. Eu tô amando demais. Então, esse aqui, com certeza, é um combo de acessórios favoritos. Que vocês me veem usando muito aqui em vários vídeos. Pois é, gente. Eu achei que faríamos um vídeo super curtinho dos meus favoritos. Até pensei assim, gente, eu vou fazer um vídeo de favoritos e eu nem tenho o que mostrar. E olha só, né? Já temos um vídeo gigante aqui de favoritos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo também os seus favoritos. Eu tô dando aqui as minhas dicas pra vocês. E eu quero receber as dicas de vocês de volta. Porque vocês me ajudam muito aqui também. Em várias coisas, às vezes eu peço dicas de produto, de maquiagem que vocês têm gostado. De base. E vocês sempre comentam aqui, me ajudam. Então, comenta aqui pra mim qual é a sua base favorita. O que você tem gostado. O que você mais tem usado. E qual o seu perfume favorito também. Eu sou apaixonada por perfume. Amo conhecer fragrâncias novas. E eu vou amar saber o seu cheirinho. Tá bom? Não sai do vídeo sem deixar o like, que é muito importante. E se você é novo por aqui, se ainda não é inscrito. Vem aqui fazer parte da nossa família do YouTube. E se inscreva. Tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau!